Ha, nordestino, chefe coringa, ou não vai não, papo do reino, é o barca na batida, neguinho, quem diria? Eu gosto da bagaceira, vivo na ousadia, no estúdio do barco eu estouro em duas novinhas Tô sem camisinha, mas não dá em nada, ajoelha bem e dá aquela mamada Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem vou botar do papa mamá Só de sacanagem vou botar do papa mamá Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara Na hora H ela é diferenciada Experiente que a boca ela dá aula Experiente que a boca ela dá aula Me dá jata, dá jata, dá jata, dá jata, dá diliente na cara Me dá jata, dá jata, dá jata, dá jata, dá diliente na cara Barca no beat Diferente pra carai, vai Eu gosto da bagaceira, vivo na ousadia No estúdio do barco eu estouro e do ar novinha Tô sem camisinha, mas não dá em nada Ajoelha bem e dá aquela mamada Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem vou botar do palma Só de sacanagem vou botar do palma Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara Na hora H ela é diferenciada Experiente que a boca ela dá aula Me dá jatada de lit na cara 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 O que é isso?